Olá, eu sou a Ana Magina, sou psicóloga clínica e trabalho há cerca de 11 anos na área da infertilidade. A intervenção psicológica que faço, quer no meu consultório, quer na clínica onde trabalho, tem por objetivo ajudar cada mulher, cada casal, a gerirem as suas emoções ao longo de cada ciclo de tratamento. Com o projeto que desenvolvo, permite-me dar especial suporte na gestão de expectativas ou escutar motivações do casal para continuarem ou não nos tratamentos, numa perspectiva multidisciplinar, mas garantindo sempre um acompanhamento individualizado. Até porque cada casal é único e tem a sua forma de expressar as suas inquietações, os seus medos, as suas angústias, mas sobretudo as suas incertezas perante o êxito de cada tratamento a que se propõem. A infertilidade é de facto um tema muito sensível no que confere à vivência interna de cada um e na forma como cada casal consegue lidar com esta limitação. No fundo, eles acabam por ver o sonho de serem pais suspenso, adiado. E é neste sentido que eu considero o meu trabalho mais desafiante, na perspectiva de os ajudar a aceitar que o controle do sucesso de cada tratamento não está nas suas mãos e que, acima de tudo, não devem desistir deles próprios enquanto pessoas que vivem numa relação e que querem muito acrescentar valor familiar. Por isso, convido-vos também a assistir a este evento de mobilização da consciencialização da infertilidade para que possam esclarecer as vossas dúvidas, possuir mais informação especializada e terem a possibilidade de bater as vossas ideias. E por agora, é só isto que vos queria transmitir. Um abraço de Portugal e até breve!